Jackson A chica vamo ler o charme dessa na sessão Quem foi? Fez o saco de um todo de lagoa Quem foi? Fez o saco de um todo de lagoa Quem foi? Fez o saco de um todo de lagoa Quem foi? Fez o saco de um todo de lagoa Diz aí o Tião Tião foi Fui por gás, comprei, pagaste, paguei Diz quanto foi? Foi quinhentos reais Quinhentos reais Quinhentos reais Foi quinhentos reais Mas eu matei o cara e levei de graça Fala aí Pedrão Eu matei o cara Eu levei de graça Ele veio todo cheio de onda Querendo roubar meus bagulho Toma minha ponta, meu pé filha da puta Fica na sua, estou aqui com a Aria Amélia Ela é embaçada, ela é caprizada Lá na quebrada, mora lá longe Lá no Grajaú, Grajauex Grajauex, que eu tô doido e já falou Tá ligado, Maria Amélia? Na Chacra Julieta, não Esqueci o seu bairro, mas é longe Tem estrada, meu irmão, tá ligado? Eu vou falar, Maria Amélia E agora chega aí Eu tô ligado, aqui anda em mim Eu não sei, eu não sei quando é o fim Fim de ano não tava, não tá nos meus planos Eu tô fudido, eu só tô levando Eu tô viajando Tem jeito do trabalho, Rafael Sentou num pi, agora tá ligado Tem muito trabalho, projeto Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Fez o saco cantor de lagoa Quem foi? Fez o saco cantor de lagoa Quem foi? 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 E graças a Deus que eles conseguiram um dia em dia Aí a gente faz aquele... Pega, morre! E são ótimos Ah, mas tá careta Amor